Atenção, começa agora uma teleaula de história do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Largo 13 de Maio, São Paulo. Por que será que o Largo tem esse nome? Vamos ver o que o pessoal acha. Você sabe me dizer por que esse Largo chama 13 de Maio? Não. Libertação dos escravos? Não. A lei áurea da libertação dos escravos. Na época dos escravos, o Largo 13 era o lugar de escravatura. Onde os escravos deviam ter alguma fazenda, onde convivia muito escravo. Lá pelo fim do século XIX, a liberdade já era considerada um direito natural do ser humano. A maioria dos países independentes da América pensava assim. Só que muitos desses países, inclusive o nosso, continuavam usando o trabalho escravo. Até que finalmente, no dia 13 de Maio de 1888, a situação mudou. Foi assinada a lei que libertava todos os escravos do Brasil. Como isso foi possível? Como as novas ideias de liberdade conseguiram acabar com a escravidão? Essa é a história que nós vamos investigar na nossa aula de hoje. O senhor me desculpe entrar desse jeito, o senhor expedito, mas eu preciso muito de sua ajuda. Eu já imaginava isso, minha jovem. De que se trata? É que eu sou estudante e eu preciso entregar um trabalho logo mais. E eu preciso que o senhor me ajude a investigar algumas dúvidas. Este aqui é o jornal Monitor Campista, de 28 de Março de 1888. E neste número saiu publicada uma poesia de autor anônimo. Quer dizer, ninguém sabe quem escreveu. O senhor quer dar uma lida, por favor, tá aqui dentro. Vou morar para a cidade, meu caro amigo e parente. Esse mundo, na verdade, procura zombar da gente. Não sei o que fazer agora. Os negros foram-se embora. Mas como tudo mudou-se, já não é mais como o Dantes. Fugidos são retirantes. Louvado seja, acabou-se. Viu só? Bom, me parece muito simples. O autor, na verdade, está reclamando porque não tem mais escravos. Era essa a sua dúvida. Exatamente essa. Se o jornal é de Março de 1888 e a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em Maio de 1888, como este homem pode falar que não tem mais escravos? O que estava acontecendo naquela época? Vamos investigar isso? Em meados do século XVIII pela primeira vez na história, filósofos iluministas criticavam de forma absoluta a ideia de escravidão. consideravam a liberdade um direito natural, que nascia com a pessoa. Quer dizer, então, que a ideia de libertar os escravos já existia há quase um século? Sim, só que demorou muito a pegar no Brasil pelo jeito. Por que será? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É verdade. Quase toda a economia do Brasil dependia da escravidão. Eu já vi em outras aulas que era muito fácil ter escravos no Brasil. Acho que é por isso que a escravidão acabava sendo uma prática quase natural naqueles tempos. Depois, apesar de todas as lutas e revoltas, eu não ouvi falar nada contra a ideia da escravidão. Mas como foi possível fazer a independência do Brasil falar em liberdade e cidadania e ainda assim continuar com o cativeiro? Naqueles tempos, as ideias de liberdade e cidadania estavam garantidas na Constituição Imperial. Mas essa mesma Constituição garantia também um outro direito considerado tão natural como o direito de ser livre. O direito de propriedade. Ficava fácil justificar a escravidão. Os senhores tinham direito de propriedade sobre seus escravos. Justificar o tráfico, no entanto, era bem mais difícil. Só em 1850, depois de muita pressão internacional, o governo resolveu tomar uma atitude. Como ninguém cumpria a lei que proibia o tráfico, foi feita uma nova lei e foi feita para valer. Acabou mesmo com o tráfico. Os fazendeiros de café, é claro, protestaram. Não concordavam nem mesmo que a libertação fosse lenta e gradual. E olha que eles continuavam com aquele estranho direito de propriedade sobre os escravos que já possuíam. Então, quais foram as consequências do fim do tráfico? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, se o tráfico tinha acabado, os fazendeiros iam ter que contar só com os escravos que já estavam no Brasil. Isso quer dizer que a oferta de escravos diminuiu. Portanto, a procura aumentou e o preço subiu. Ah, então eu acho que ser senhor de escravos acabou ficando bem mais difícil do que antes. Concorda? Realmente, comprar escravos ficou mais difícil depois de 1850. E a venda de escravos era um bom negócio para quem enfrentava dificuldades econômicas. Tanto que os pequenos proprietários começaram a vender seus escravos para os grandes produtores. Quem mais comprava eram os fazendeiros de café no sudeste, que era a região mais próspera. Foi o tempo do tráfico interprovincial, que movimentou milhares de escravos no Brasil. Mas o que você está escrevendo aí? Estou fazendo algumas anotações para não me perder. Bom, até agora, de acordo com as nossas investigações, sabemos que... Primeiro, as novas ideias de liberdade que surgiram na Europa influenciaram o Brasil. Segundo, o Estado Imperial Brasileiro concordou em acabar com o tráfico de escravos, mas só acabou mesmo depois de 1850. Terceiro, a falta de novos escravos fez surgir um tráfico interno. Quarto, este tráfico interno ou interprovincial fez com que a propriedade escrava ficasse ainda mais concentrada. Exatamente. Só os senhores mais ricos continuavam comprando escravos. Quase todos eram plantadores de café do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Agora precisamos saber qual foi a resposta dos escravos a esta nova situação. Quem vai responder isso? Desde antes da independência, quase 30 anos antes da abolição, já eram muitos os negros e mulatos livres no Brasil. E eram tantos que circulavam livremente, que para os escravos que fugissem, era mais fácil se fazer passar por um deles. É por isso que aumentavam cada vez mais as fugas. Outros escravos das fazendas mais antigas, em vez de fugir, preferiam criar pecúlios, guardar o dinheiro e depois pressionar os seus senhores, até comprar a sua alforria. E os escravos das fazendas novas de café, que eram comprados no tráfico interno, assustavam os seus senhores e as autoridades, com atos em série de rebeldia e insubordinação. Eu estou vendo aqui que foi no século XIX também, que o movimento abolicionista começou a se organizar no Brasil. Há poesia no jornal? Fala disso também. Veja só. Encontrei-me na estação, com o meu moleque Crispim. Pediu-me fogo, o ladrão. Eu fiquei fora de mim. Oh, cachorro, te arrebento. Aqui mesmo te acorrento, seu patife cachaçudo. Depois desta sarabanda, me disse, olhando de banda. Comitê. Libertou tudo. Então deve ser esse comitê de que ele fala aí, um comitê de abolicionistas. Poetas, advogados, escritores, jornalistas, políticos. O movimento abolicionista juntava todo tipo de pessoas em clubes e associações. Em São Paulo, Rio, Recife e Salvador. E a partir de 1880, em quase todas as maiores cidades do Brasil. Os grupos abolicionistas foram ficando cada vez mais radicais. Então aqui vai uma pequena história só para ilustrar. No ano de 1887, as deserções em massa se tornaram incontroláveis em São Paulo. E justo onde havia maior concentração de cativos comprados no tráfico interno. Alguns grupos abolicionistas, como o dos caifases, resolveram então apoiar as deserções. Depois eles ajudavam na contratação daqueles mesmos que fugiam. Eles então voltavam a trabalhar para os fazendeiros, só que como assalariados. Em vez de negros fugidos, os escravos que abandonavam seus senhores eram chamados de retirantes. Numa tentativa de parar com as deserções, muitos senhores começaram a conceder alforria em massa para seus escravos. A alforria servia também para legalizar a situação dos escravos que já haviam abandonado seus senhores. O poema fala também dessas deserções e da reação dos fazendeiros. Bandalheira, cachorrada, acabar com a escravidão. Já parece caçoada ou forte especulação. Eu sou emancipador, mas não sou conspirador. Nem também senhor feroz. Sabe uma coisa, parente? Estamos sem nossa gente. Não sei o que será de nós. Isso quer dizer então que não era só em São Paulo que os fazendeiros tinham perdido o controle dessa situação? Puxa, não devia ter capitão do mato que chegasse para capturar tanta gente, hein? E se você olhar no seu livro, vai ver que o exército também se recusava a perseguir os escravos que desertavam. Só no Rio de Janeiro e em Minas Gerais havia uns poucos fazendeiros contra as alforrias. E o governo em expedito, como reagiu? O governo imperial vinha tomando algumas medidas no sentido da libertação. A primeira, como já vimos, foi a proibição do tráfico, em 1850. Em seguida, vieram a lei do ventre livre, em 1871, e a lei dos sexagenários, em 1885. A lei dos sexagenários, que libertava os escravos que tivessem 60 anos, também estabelecia um prazo de 13 anos para libertar, com indenização, todos os escravos. Mas este prazo, que terminaria em 1898, não chegou a ser cumprido. As deserções em massa, a partir de 1887, apressaram a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. A data foi comemorada no Largo do Passo Imperial, atual Praça XV, no Rio de Janeiro. Quer dizer que, quando a Lei Áurea finalmente foi assinada, a escravidão no Império do Brasil, praticamente, só existia no papel. Os senhores já não controlavam seus antigos escravos. Por isso, o nosso poeta estava tão brabo, dois meses antes da abolição. Veja só. Fui ver pretos na cidade, que quisessem se alugar. Falei-lhes com esta humildade. Negros, querem trabalhar? Olharam-me de soslaio. E um deles, feio, cambaio, respondeu-me arfando o peito. Negros, não há mais não. Nós tudo hoje é cidadão. O branco que vá pro eito. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que o movimento abolicionista cresceu muito durante o século XIX. Um passo importante para o fim da escravidão foi a extinção do tráfego negreiro em 1850. O fim do tráfego atlântico incrementou o tráfego interno. Os proprietários de escravos da região nordeste vendiam os seus cativos para os grandes produtores, especialmente os fazendeiros de café do sudeste. Ao mesmo tempo, o movimento abolicionista foi se espalhando e conseguindo cada vez mais simpatizantes. Os negros desempenharam um papel fundamental na luta pela abolição. Em 1887, as fugas de escravos se generalizaram nas novas áreas do café e o exército se recusou a capturar os fugidos. Em 13 de maio de 1888, quando finalmente a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, praticamente já não havia mais escravos no Brasil. E foi assim que, pela primeira vez na nossa história, todos os nascidos no Brasil se tornaram cidadãos brasileiros perante a lei. Leia o poema, consulte o livro e veja como foram os próprios escravos e a sociedade brasileira as personagens principais da abolição da escravidão. Então, que tal você investigar essa história? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto